A gente começa falando hoje entre o bactérias e vai dar um aspecto mais geral, falando quais as características principais desse grupo, bacteriano, morfologia, tudo mais, questão do metabolismo também, e depois a gente parte para as espécies de interesse, dando foco maior em Salmonella e Escherichia coli. Como eu falei para vocês com relação à importância, a distribuição mundial é uma bactéria que está presente também em solo, em água, é um importante contaminante de alimentos, principalmente porque a gente aborda produtos de origem animal e como faz parte da microbiota natural, do trato intestinal, principalmente de mamíferos, mas também de algumas aves, então é comumente, dentro de uma exploração onde se explora características de produção animal, você tende a ter contaminação ambiental por parte, porque já que as bactérias são totalmente eliminadas pelas fezes dos animais, contaminando o solo, contaminando água, contaminando todo o ambiente, então é dessa parte que faz uma grande importância, então são amplamente distribuídos, então se tem bactérias aí diferentes tipos, a gente vai falar mais para frente, diferentes sorotipos também relacionados e grande parte de uma ampla distribuição se dá justamente que compõe a microbiota natural, então seria a flora intestinal, com relação, que colonizam as vilosidades intestinais, você tem toda a manutenção e essas bactérias, a gente vai observar que tem um papel importantíssimo na degradação, não tem tanta, não muita questão da digestão enzimática, mas a gente vai ver que é importante fator justamente limitador de colonização, por exemplo, de bactérias patogênicas, então a microbiota, as bactérias pertencentes entre bactérias, elas sempre têm em equilíbrio, sempre estão em equilíbrio, para quê? Para justamente ele ter um fator que acaba tendo uma forma competitiva com outras bactérias, consequencialmente patogênicas, então a microbiota nada mais é do que uma forma de defesa, de equilíbrio ali de toda a mucosa intestinal, tá? Então dessa forma a gente tem a colonização, a gente foi pegar e fazer um estudo, uma identificação, obviamente todo mundo aqui, todos os animais vão apresentar, né, entre bactérias, principalmente Escherichia coli, tá? Como característica importante desse grupo, né, de característica geral, os aspectos morfológicos eles são os mesmos, tá? Quando a gente fala aspecto morfológico e titorial, lógico que a gente está falando aqui de, né, a forma da bactéria, se é cóccus, se é bacilo, se é grã positiva ou se é grã negativa, tá? Todas as enterobactérias, incluindo as oportunistas e como também as patógenos evidentes, tá? Específico que é Escherichia coli, Salmonella, Yersinia e Shigella, tá? Todas elas são bacilos ou alguns livros podem relacioná-los como cocobacilos, tá? Mas os livros mais atuais compreendem como bacilos grã negativos, tá? Todas elas ali, tá bom? Não tem capacidade de formação de esporos, nenhuma enterobactéria forma esporo, porque se formasse aí a coisa estava feia, né? Toda característica de resistência, de contaminação, então toda forma, resistência seria um grande problema, tá? Algumas enterobactérias são móveis ou não? Dentro das espécies de interesse animal, dentro dos gêneros de interesse animal, todas são móveis, tá? Especialmente a Escherichia coli. Escherichia coli para apresentar o flagelo, inclusive os tipos de antígenos, né, flagelares, são relacionados para identificação. Então a gente vai observar isso e vai falar um pouquinho mais para frente disso também, tá? Algumas bactérias têm capacidade ou não de produzir cápsula, tá? Ou seja, são encapsuladas ou não. Isso tem uma variação muito grande. A maioria é encapsulada, tá? Uma cápsula, inclusive, que dá uma resistência no meio ambiente também para essa bactéria, tá? Outro fator importante relacionado entre bactérias é a presença de pile, tá? Um, pelo menos dois ou mais pile, tá? Todo mundo lembra disso na micro geral, né? Então isso dá uma característica justamente de evolução, principalmente relacionada à evolução genética, já que há passagem, né, para o meio do pile, principalmente DNA plasmidial, que muito do DNA plasmidial é que estão codificadas as proteínas, principalmente aquelas que têm efeito tóxico, né, para o hospedeiro. Então isso dá uma característica tanto para a toxicidade da bactéria, como também resistência a antibióticos, tá? Escherichia coli associada à salmonela, principalmente bactérias grã negativas, são as que apresentam a maior resistência a antibióticos, tá? Então, dadas as características, muitas vezes, de produção de substâncias que acabam neutralizando o efeito do antibiótico, seja ele bacteriostático ou bactericida, tá? A gente vai falar disso daí para vocês lá no sexto período, como também estão vendo a parte de terapêutica também, tá? Nessas situações aí, tudo bem? Um ponto importante, tá? Relacionado às bactérias grã negativas em geral, mas também, obviamente, isso também dá um foco importante nas interbactérias, são as características bioquímicas da bactéria, tá? Quando a gente fala em característica bioquímica, é importante esses conceitos justamente para a gente poder caracterizar ou identificar o envolvimento de uma interbactéria em determinada amostra, envolvendo alguma lesão e alguma doença, tá? Quando a gente fala de aspecto bioquímico, é justamente o efeito das bactérias, a atividade biológica dessa bactéria, que a gente consegue visualizar por meio de testes bioquímicos utilizados na rotina. Um principal fator relacionado a isso é a capacidade de fermentação dessas bactérias, principalmente fermentação de açúcares, tá? Então, lembrando, né, são bactérias anaeróbicas facultativas. Então, todas elas têm capacidade de fermentação. Então, um dos fatores que a gente utiliza é a fermentação de açúcares, tá? Com relação a isso. Então, a gente vai falar um pouquinho bastante sobre a questão da capacidade de fermentação, né, a questão da glicolítica e todo esse processo aí que vocês já são craques, né, praticamente em bioquímica e bioquímica bacteriana, que vocês viram com a professora Suzana também. Lembram? Ou não? Anos luz atrás, não? Então, vamos relembrar algumas coisas, tá bom? Então, são bactérias anaeróbicas facultativas em decorrência da fermentação de açúcares. A gente vai falar dos principais açúcarboidratos aí também que essas bactérias fermentam, tá? Além de outros aspectos bioquímicos que a gente já viu em outras bactérias, em outros gêneros também, são catalase positiva. Então, dá uma resistência à questão dos, né, da questão da formação dos radicais livres. Lembram disso? A gente falou de estafilococcus, estreptococcus, né? São catalase positiva, tá? E oxidase negativa, tá? Isso é uma característica importante para a gente identificar se são ou não são enterobactérias. Já que grande parte de outras bactérias grannegativas, elas são oxidase positiva, tá? Isso faz uma forma de a gente limitar, de poder chegar a um diagnóstico diferencial também, tá bem? Dúvidas, pessoal? Além desses, né, voltando nessa característica anaeróbica da bactéria, então, obviamente, muda o ciclo, né, para obtenção de energia, para gás, energia, muda o ciclo do metabolismo bacteriano. Então, a gente falou bastante da questão, né, já citei, a gente vai falar bastante dessa questão da capacidade fermentadora, né, ou fermentativa, melhor dizendo, do carboidrato, especialmente os diferentes níveis aí com relação à glicose, tá? Quando a gente fala de fermentação de carboidratos, tá? A gente tem que entender que há uma toda alteração metabólica bacteriana, tá? Então, quando, se a gente lembrar da bioquímica que vocês tiveram aí, né, já são aí pós-doutorandos em bioquímica, tá? Pelo tanto que entendem com relação a isso e tanto gostam da bioquímica, o que que diferença que a gente tem com relação ao ganho de energia de uma respiração celular, uso de oxigênio e via fermentativa? Todo mundo lembra? Todo mundo sabe de cor, ciclo de Krebs? Todo mundo sabe de cor, via fermentativa? Com certeza, né? Estou ouvindo falar, ainda bem que o áudio não capta, né, se vocês estão falando muito assim, tá? Onde você tem maior gasto de energia? Respiração, celular, ou, ou seja, em via aeróbica ou situação anaeróbica? Uma bactéria, o que que vocês acham? Não acham nada. Ótimo, tá? São o quê? Em via aeróbica. Por quê? Se o de Krebs tende a render a quantidade de produção de ATP muito maior comparada, né, a presença quebra justamente por via fermentativa, tá? Um grande ponto importante relacionado às enterobactérias são que mesmo ambiente anaeróbico, que para muitas bactérias acaba sendo algo inóspito, que acaba sendo algo que dificulta o seu crescimento bacteriano, tá? Para as enterobactérias é o fator, seria a atmosfera gasosa ótima de crescimento, tá? Então a gente vai observar que essas enterobactérias têm uma capacidade de multiplicação, de crescimento, duplicação bacteriana, melhor dizendo, muito superior a qualquer outro gênero bacteriano, tá? Um exemplo é a Escherichia coli, ela tem o menor intervalo de geração das bactérias hoje catalogadas, tá? Enquanto, por exemplo, micobactérias, né, causador da tuberculose, né, micobacterium bovis, causador da tuberculose que demora em torno aí de 18 horas, tá? Para você, 23 horas, para você ter uma duplicação bacteriana, 23 horas para uma bactéria transformar em duas, mais 23 horas para duas transformar em quatro e por aí em diante, as enterobactérias, especialmente se aquele que acolhe, ela se multiplica a cada 18 segundos, tá? Então é muito comum você ter de 2 até 18 horas o aparecimento já de colônia no meio de cultura, se for mantido todas as condições ótimas de crescimento. Então, vocês imaginam quanto é intenso o metabolismo desse grupo de bactérias, tá? E justamente é intenso decorrente da ampla, né, abundância de nutrientes ao qual essas bactérias permanecem ali integradas, principalmente trato intestinal, tá? Então, todo momento você tem nutrientes que são ali catabolizados, tem uma série de fatores, tá? E uma dessas formas principais e ótimas até de crescimento é por via fermentativa, tá? Então a gente vai observar principalmente o via fermentativa de glicose, é um ponto característico e o que diferencia as diferentes espécies de bactérias, desse grupo das enterobactérias, é a capacidade que uma tem, outra não tem de justamente fermentar diferentes tipos de carboidratos, tá? Então isso passa a ser um teste diferencial. Então a gente vai observar que as enterobactérias, elas vão ter um perfil bioquímico. Ah, uma está relacionada à fermentação de maltose, outra não tem essa relação. Então você faz em testes, justamente semeia a bactéria em diferentes meios contendo esses açúcares. Se houve modificação, geralmente a fermentação, ela resulta em duas formas, lembram disso? Ou você tem a fermentação ácida ou alcoólica, lembram disso? No caso de bactéria a gente tem a fermentação ácida. Se você tem a fermentação ácida, se altera a pH do meio. Então muitos desses carboidratos são inseridos em meios de cultura que tem indicador de pH. Então bastou uma acidez via fermentativa que você tem alteração da coloração por meio desse indicador de pH que representa no meio de cultura. Então nessa, só mostrando pra vocês, fazendo referência nessa foto aqui, a gente tem aqui um crescimento negativo, ou seja, uma fermentação negativa e aqui uma fermentação positiva em determinado carboidrato. Então para o meio de visualização, se houve ou não houve alteração da coloração no meio de cultura, isso dá uma característica positiva de fermentação para aquele carboidrato que você está testando ali. Então existem kits mais, cada vez mais fáceis de ser utilizados para a identificação das diferentes entre bactérias e diferentes grã negativas também, tá? Só fazendo um parêntese aqui, questão da diferença de grã negativa para grã positiva, não sei se a professora Suzana falou isso, a maior parte das bactérias, cerca de 70 até o 75% ou 80% de bactérias catalogadas são grã negativas. Então a grã positiva que a gente tem visto até agora são minorias, então é muito mais fácil você diagnosticar. As grã negativas não. você tem que ver, além do aspecto de bacteroscopia que a gente já falou, né, de crescimento em placa de meio de cultura, colônias e por aí em diante, coloração, características, se é mucóide, se é pálida, se é translúcida, se é brilhante, o que for, o tamanho, por aí em diante. Isso é um mero coadjuvante perto dos outros testes que são necessários para chegar na, tanto no gênero, como também na espécie. Tá? Então, as enterobactérias a gente vai utilizar bastante métodos bioquímicos aí. Prova da catalase é um exemplo, mas principalmente a questão da fermentação de carboidratos, tá? Os chamados enteroquites, existem placas aí de outros métodos de redução de nitrato a nitrito, de ureia, uma série de outros métodos bioquímicos que eu vou listar para vocês, tá? Outra característica importante com relação ao grupo das enterobactérias é que são bactérias redutoras de nitrato, tá? Nitrato a nitrito, isso é observado no agar maconque, que é quando você tem muitas vezes colocado num ambiente anaeróbico, consegue obter essa respiração anaeróbica. Então, nada mais é determinante essa redução do nitrato a nitrito, que está presente em alguns meios de cultura, por exemplo, maconque, justamente pela bactéria, produzir uma enzima específica chamada nitrato redutase, que faz dar essa característica, tá? Determinando uma alteração da coloração da colônia e isso facilita a identificação, tá? Então, são bactérias que conseguem reduzir, né? Degradar o nitrato presente no meio de cultura, nitrito. Então, todos os grupos dentro da bactéria são positivos para isso. Então, às vezes você pega, é grã negativa, você faz um teste para identificar, tá? Existe uma ampla maioria, não reduz nitrato a nitrito, tá? Das grã negativas, somente a... somente não, algumas outras, né? Mas a enterobactéria está nesse grupo aí também. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, nessa página? A questão de bioquímio, aspecto geral. A gente vai ver características de cada espécie, quais são os açúcares que fermentam, as características bioquímicas específicas de cada espécie, tá? De enterobactéria começar hoje pela salmonela. Tudo bem? Com relação à transmissão, né? Das enterobactérias, então, o que eu falei para vocês, está presente na microbiota natural, né? Do intestino, de espécies, de mamíferos e aves também, tá? E está relacionada, muitas vezes, com infecções ou mesmo associações a doenças de caráter ocupacional. Então, por exemplo, uma pessoa que lida diariamente com animais de produção, né? Seja o tratador, seja o mesmo... Na área que vai lá, está envolvida no característico de higienização, de instalação, né? Limpeza de equipamentos, por exemplo, de ordenha ou mesmo a de ordenha, né? O mesmo ordenhador ali que está em contato com o próximo, né? Tanto ele pode determinar a infecção para essa pessoa, para esse cargo, para esse funcionário, para esse cargo aí que for, tá? Como também ele mesmo pode veicular a doença, tá? Relacionado a isso. Então, E. coli, né? Escherichia coli, enterobacter, né? Os alimentos contaminados, principalmente salmonela, são principais formas de transmissão tanto para a população humana como também animal, tá? A gente vai falar bastante questão de colibacilose e mastite nas enfermidades infecciosas, mas grande parte da mastite, se existe a mastite que a gente falou de estrafilococcus, estreptococcus, que é a mastite infecciosa, mas você tem, por outro lado, a chamada mastite ambiental, que a principal causa é por uma mentribactéria, a Escherichia coli, ou Escherichia coli, como vocês acharem mais bonito falar, tá? Tudo bem? Salmonella, né? O grande problema com salmonela para a contaminação, principalmente relacionada à saúde pública, é que tipo de produto animal? Ovo, né? Qual que é o grande alimento que você utiliza ovo para a fabricação? Maionese, que nesse caso, se for contaminosa, vai chamar uma salmonese, né? Então vão lá no casamento, aquelas barquinhas de maionese, não tem? Prepara lá dois dias antes, que é o negócio fermentando no tempo, calorzinho bom, né? Lá em Patos, por exemplo, né? E na hora que chega, ele vai estar até mais azedo, justamente a salmonela replicando ali direto. Mas está dentro do ovo? Não. É justamente a forma de manipulação, né? E isso está envolvido também em características de higiene, boas práticas de fabricação, uma série de fatores aí que vocês vão ver lá na disciplina Tecnologia de Alimentos, tá? Com o professor Celso e o professor Paulo também, tá? E também com o professor Felipe na inspeção de produtos de origem animal, tá? Análise de pontos, fatores de risco numa cadeia de produção, tudo isso envolve, grande parte dos pontos de risco, que envolve identificação de possíveis pontos de contaminação por enterobactérias, tá? Mais do manipulador, tá? Do que do próprio animal, tá? Então todo ovo que a galinha põe ali, você tem ali a presença de salmonela, mas não dentro, está fora, né? Então geralmente a manipulação, quando quebra o ovo, quem tem contato com a casca, toda aquela sujeira, acaba tendo a contaminação do alimento, tá? Uma série de fatores aí. Tudo bem, pessoal? Tá? Falando um pouquinho de fermentação de carboidratos, a gente vai ver que existe uma variedade muito grande aí de tipos aí de carboidratos ou de fontes de carboidratos que bactérias podem aí fermentar, tá? Então nada mais é os testes de fermentação de diferentes carboidratos que a gente utiliza aí para diagnóstico das principais espécies de enterobactérias, justamente avaliar se aquele micro-organismo tem ou não tem a capacidade de fermentar um carboidrato específico, tá? Fementar açúcares. Então normalmente ele vai utilizar, se ele tem essa carboidrato de fermentação, é que ele apresenta, ele secreta ou produz, parte do seu metabolismo, enzimas capazes de degradar aquele carboidrato. Utilizar aquele carboidrato na via glicolítica, tá? Aponta aí de fazer a formação de piruvato e aí você tem a questão da fermentação, né? Tanto a fermentação ácida como também algumas enterobactérias, fermentação alcoólica, né? Vai depender aí muito do meio de cultura ou do tipo de nutriente, de substrato que essa bactéria está presente. Então existe uma variedade muito grande aí de tipos de carboidratos. Então desde lactose, sacarose, xilose, sorbitol, inositol, glicose, né? Melibiose e raminose. São alguns exemplos aí, em especial dando foco maior, lactose, sacarose e axilose, que também pode ser a forma de apresentação alisina, tá? São os três testes, os três carboidratos utilizados inclusive em meios de cultura que nós utilizamos para crescimento dessas bactérias para fingir diagnóstico, tá? A xilose, uma edlizina, ela é bastante utilizada para diagnóstico diferencial entre salmonela e xiguela, tá? A xilose, né? Como fala, o x, ele deve estar relacionado aí a também a identificação também de escherichia coli, tá? Então tem essa capacidade aí de fermentação. Quando a gente for falar das espécies relacionadas aí às entrobactérias, daí a gente fala qual é a via de fermentação, a alteração do meio, as características dos métodos bioquímicos, a gente vai falar de espécie por espécie, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte? Introdutória, as características morfológicas, tintoriais, bioquímicas de entrobactéria? A importância das entrobactérias, tanto saúde pública, animal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Quer relatar algum caso, experiência própria em decorrente de intoxicação, com salmonela, alguma coisa assim? Não? Então tá bom, menos mal, tá? Quais são essas espécies? Então dentro do grupo da família entrobacteriacea, a gente vai, são divididos em patógenos, oportunistas e patógenos evidentes. Lógico, para a medicina veterinária, o grande foco maior é o problema clínico que causa, tanto para o problema relacionado à manifestação de doenças dos animais domésticos, como também a potencial, o potencial risco desses patógenos serem passados para a saúde pública via produto de origem animal. Há situações onde essa característica, principalmente de forma de contaminação à população pública, ela passa a ser muito mais importante, ou muito mais rotineira, tem uma importância muito maior na medicina veterinária, do que propriamente a gente falar de um micro-organismo e qual é a doença que uma salmonela, uma ischerica coli, causa para os animais domésticos, tá? Muito importante, dentre o bactéria, como patógeno evidente para animal doméstico, é justamente o que vocês vão ver com o professor Oliveira Nornidopatologia, né? Já que salmonelose é um principal problema na avicultura mundial, tá? No Brasil também tem a ver com o quadro de tecnificação, uma dificuldade muito grande, existem vários grupos de estudos relacionados à salmonelose no Brasil, também no mundo, e sempre vai ser um constante desafio dentro da cadeia da avicultura, tá? Colibacillose é outro problema relacionado, mas principalmente colibacillose, no caso, que é a ischerica coli, na avicultura você tem uma diferença em questão dos autores que muitos consideram serem patógenos oportunistas, a ischerica coli na avicultura, diferente em mamíferos, né? Diferentes, por exemplo, em animais de produção, onde são patógenos evidentes, tá? Não só animais de produção, por exemplo, a gente vai falar, né? Aqui a gente tem uma ampla, né? Citrobacta, enterobacta, clebisiela, proteus, serrátia, tem problemas aí em relação à saúde pública, mas mais de contaminação tem a ver aqui proteus, por exemplo, serrátia, contaminação hospitalar, por exemplo, tá? São bactérias bastante resistentes também a antibióticos, tá? Mas relacionado à saúde animal, o grande problema são essas quatro aqui, tá? Dando foco maior em salmonela, como também ischerica coli. Só para citar alguns exemplos, por exemplo, problema, né? Importância clínica, enterobactéria, por exemplo, em cães, ischerica coli é uma das principais causas aí de contaminação, infecção de infecção genital, tá? Infecção de trato reprodutivo, melhor dizendo, em cadelas, é um dos importantes causadores aí da piometra ou piômetra, como vocês ouviram falar, tá? Ouvido aí em problemas graves aí relacionados, tudo bem? Justamente por ser uma infecção ascendente, tá? E aqui também, obviamente, tem a questão da mastite, que também tem alguns casos em animais de companhia também, tá? Mas bem, logicamente, pontuais, né? Relacionados a isso. Tudo bem? Então, a aula, a gente vai dar um foco maior nessas duas espécies aqui, tá? Então, a gente vai começar a falar hoje de salmonela, tá? Vou passar para vocês. Morfologia e aspecto editorial é a mesma coisa. Bacilos ou bacilos curtos, grannegativos, anaeróbicas facultativas, não encapsulados e apresentam flagelo, lembra? Peritríquio. Que tipo de flagelo era esse? Né? Em toda a periferia, em toda a parede celular, você tinha lá a fixação de flagelo, né? Então, não era um flagelo tipo polar, você tem toda a superfície, você tem a presença de flagelo, tá? E outro ponto importante com relação salmonela são a presença de fímbrias, que obviamente tem bactérias, só que salmonela desempenha um papel fundamental, tá? Que é justamente qual que é a função das fímbrias aí? Então, alguém lembra da micro geral? Não? Não? Fixação, né? Fímbrias tem função de fixação, ou seja, facilitam a colonização no epitélio. E se a gente lembrar, onde que estão presentes salmonela e explica e acolhe? No trato intestinal. O que que é uma característica do trato intestinal? Motilidade, peristaltismo. Então, se a bactéria não é fixada, é eliminada juntamente com o bolo alimentar. Então, dessa forma, elas permanecem e fazem com que você tenha maior possibilidade de fixação e sobrevivência, colonização naquele epitélio, tá? A gente vai observar que os antígenos, características fímbrias são bastante importantes aí no grupo dessas salmonelas, tá? A exceção são as salmonelas aí relacionadas às infecções aviárias, onde não são móveis, tá? A salmonela pulórum e a salmonela galinaro, relacionada ao tifo, né? E para tifo aviário, elas são imóveis, ou seja, não apresentam qualquer tipo de flagelo. Só que isso, apesar de ser um fator de virulência relacionado a maior facilidade de sobrevivência, deslocamento, até onde você tem presença de nutrientes, uma série de fatores, não é uma condição limitadora para a infecção disso, tá? Então, acredito que justamente se houvesse essa questão de motilidade também, você teria um prejuízo, um problema maior ainda dentro da avicultura, tá? Por essa questão aí, tudo bem? Mas todas as espécies de salmonelas são móveis, tá? A maioria, melhor dizendo, com exceção dessas duas aqui, tá? De interesse na avicultura aviária. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, em relação a isso, tá? Quais são as características que a gente vai abordar relacionadas à identificação? Quando a gente fala entre o bactérias, são uma das, acredito que é o grupo de bactérias mais estudado no mundo, tá? Então, ao longo de décadas ou quase séculos aí, praticamente, quase dois séculos aí, desde que a gente teve, né, justamente o desenvolvimento, a descoberta do que são da era ouro, da microbiologia, Luiz Pasteur, Robert Koch, uma série de fatores, tá? As interbactérias eram comumente identificadas e, a partir daí, elas foram constantemente reclassificadas e identificadas com base em diferentes características genéticas, diferentes tipos de estruturas e por aí em diante, tá? Então, o que a gente tem hoje é uma forma de caracterização ou classificação de bactérias de acordo com as suas proteínas presentes na cápsula. Presentes também no flagelo, presentes nas fimbras, presentes até no pile, tá? Então, a gente vai ver que as estruturas relacionadas à parede celular dessa bactéria, então, volto a falar, fimbra, flagelo, a cápsula, que são as principais, tá? A gente vai observar que há uma ampla variedade de tipos diferentes dessas estruturas em várias espécies bacterianas. Então, isso vai determinar uma forma do quê? De uma ampla variabilidade genética entre as espécies de Salmonella, como também diz que ele que acolhe. Então, dessa forma, as bactérias, elas são classificadas de acordo com essas estruturas, que também são estruturas indutoras de resposta imune. Então, quando você tem uma infecção bacteriana, quando você tem uma infecção, por exemplo, com Salmonella, essas estruturas vão induzir a formação, por exemplo, produção de anticorpos, produção de resposta imune celular, dependendo da situação, tá? E por, justamente, promoverem essa capacidade de estimular a resposta imune, são considerados antígenos, tá? Então, a gente vai observar que existem diferentes antígenos presentes na estrutura bacteriana capazes aí de induzir, justamente que esse é o conceito de antígeno, induzir a formação de uma resposta imune, tá? Parte desse antígeno, como é grande parte, está relacionada à estimulação da resposta imune humoral, o efeito, a forma efetora dessa resposta imune é o quê? É a produção de anticorpos. Anticorpos são encontrados aonde? Soro, não é? Então, geralmente, eles são dados também a essas variantes, o que a gente chama de sorotipos, justamente com base de anticorpos específicos que esses antígenos acabam determinando a produção, tá? Então, por meio dessas técnicas, essa técnica fica conhecida como sorotipagem. Nada mais é de identificar quais são esses antígenos que cada espécie ou variante dentro de uma espécie apresenta, sendo tipo 1, 2, 3, 4, por aí em diante, tá? Um desses antígenos, começar de falar primeiro, é o antígeno que a gente chama antígeno somático, tá? Cuja abreviatura é o O, tá? Esse O aqui. E seria a mesma coisa que a gente falou, trocando o alho do babugalho, mas só relembrando para a gente fazer uma analogia com relação a isso, que a gente falou, por exemplo, dos influenza, lembra? H e N. Então, são substâncias, proteínas diferentes na membrana, que estavam no envelope do vírus, que induziam a formação de anticorpos diferentes, é a mesma coisa aqui, tá? É muito, é o mesmo tipo de conceito, tá bom? O antígeno somático, ele está relacionado à parede celular, especificamente essa proteína aqui, ou essa substância que vocês lembram muito bem na microbiologia geral, chamada lipopolisacarídeo, lembram disso? Chamados LPS, da membrana externa da bactéria granegativa? Lembram ou não? Tá, ótimo. Ô, louco, gente. Falou em granegativa, vocês lembram de LPS, tá? O lipopolisacarídeo é um dos principais indutores de formação de anticorpos, tá? É presente em tudo que é bactéria granegativa, e é justamente a ligação de anticorpo nesses LPS que determina todo o processo de opcionização, fagocitose, consequentemente, e eliminação da bactéria pelo organismo, tá? Então, é muito importante. Então, ao longo aí de gerações, né? De sempre lembrando que a bactéria é campeã em intervalo de geração, é a mais rápida. Quanto mais ela se duplica, a maior possibilidade de se aparecer o quê? Mutações, vamos colocar assim, alterações genéticas que vão determinar alterações nesses antígenos também, tá? Então, o antígeno somático, ele seria o principal antígeno indutor, tudo bem? Então, é o que vai determinar essa alteração e identificar qual é o sorovar que a gente está falando. Então, existem cepas bacterianas, por exemplo, de Escherichia coli, de Salmonella, que já são catalogadas como específicas para alguns hospedeiros, tá? Então, vocês vão observar lá, falando de Salmonella, tifo, cepa O23H8, por exemplo, tá? Aquilo ali é um patógeno específico, é uma atificação, é uma coisa que a gente falar, do influenza H1N1. É a mesma terminologia, tá? Justamente com base nesses antígenos aí, tudo bem? Então, esse LPS é que tem relação importante aí, compreensão para a gente determinar a sorotipagem, tá? Então, onde que está esse LPS? Principalmente na parede celular, na membrana externa da parede celular. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam o que é o sorotipagem, o que significa esse antígeno somático? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tá? Então, lembre-se, a gente está falando de antígenos, então a gente acabou de falar só o da parede celular, tá? Quais outras estruturas que a gente encontra também na parede celular, associadas à parede celular da grana negativa? O outro que a gente encontra são os flagelos. Então, mesmo a estrutura do flagelo é diferenciada entre subespécies, tá? Em diferentes sorotipos, que a gente vai chamar de antígeno flagelar ou antígeno H, tá? Também são as proteínas relacionadas aí à constituição dos flagelos. Se a gente lembrar da micro geral, são as flagelinas. Lembra? Que estão relacionadas ao corpo principal do flagelo, são aqueles pontos de proteína, tá? E como você tem variação entre as espécies, alterações isso levam a diferentes formações desse tipo de proteína também, tá? Diferenciam-o ao longo das espécies aí. Tudo bem? Que é o antígeno flagelar. Então, presente, obviamente, o nome fala no flagelo, tá? Tudo bem? Pode passar? Um terceiro tipo de antígeno também relacionado para a solutipagem está relacionado aos antígenos chamados antígenos de virulência, tá? São esses antígenos aqui que vão dar características também à presença, né? Justamente, ou à evidência ou à expressão dos chamados fatores de virulência, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Somente a salmonela tife, que é a principal envolvida aí em contaminação em humanos, é que é classificada de acordo com esse antígeno de virulência, tá? Tem maior variedade entre espécies, uma série aí de fatores associados também. Os de importância na medicina veterinária, a gente se restringe praticamente a esse antígeno somático e o flagelar, tá? Com relação à salmonela. A gente vai ver que é coli, existe também o fimbrial, que é o F, tá? Diferencia aí da salmonela. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação aos aspectos principais de salmonela? Então, agora a gente vai mostrar pra vocês as principais espécies de salmonela, tá? Bom, quais são então os sorovários ou sorotipos, tá? Sorotipos, até que se atualiza, sorotipo é o termo mais correto, tá? Mas vocês vão encontrar sorovários em alguns livros. Pega uma literatura. Quais são esses principais? Anotem aí. Vamos lá. Brincando. Calma, tá? Existe uma variedade muito grande, justamente em decorrência da variabilidade antigênica. De antígeno somático, antígeno flagelar, de antígeno de virulência, tá? Existe a salmonela, dupla importante aqui relacionada a infecções em suínos, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, como também a tifimúrio em bovinos, tá? Bucela, botus, né? Sorotipo ovis, justamente está envolvido em ovinos, tá? Não se preocupe em anotar a espécie, não é nada, é hospedeiro, tá? Salmonella, enterides, salmonela tifimúrio em equínos, tá? Heideberg, Newport, Colerassus, Panamá, Sampoa, Anato e Debe. Essa Debe aqui, bastante comum aqui no Brasil, está envolvida em suínos, tá? Cães e gatos, Panamá, mas principalmente a tifimúrio em aves, tifimúrio e a puloron e a galinarum, tá? Qual é a principal aqui envolvida, tanto em saúde pública, como também na medicina veterinária? É a tifimúrio, tá? A salmonela tifimúrio é relacionada ao tifo humano, uma doença sistêmica relacionada a incoagulação intravascular disseminada, uma série de fatores relacionados, inclusive o sepsi. Tá? Podendo envolver casos de morte em decorrência de infecção sistêmica em humanos, tá? A salmonela tifimúrio, geralmente, é um dos principais contaminantes alimentares também, tá? Geralmente, os surtos de salmonelose estão relacionados à salmonela tifimúrio. Então, alguns relatos que você teve aí, que foi em festa de casamento, né? O bolo de aniversário, fizeram aí com mais, da vida dos 50 e comeram. Deu diarreia em 30, 7 morreram, é tifimúrio, tá? Nessa faixa, sim. Verdade, gente. Teve até um caso, teve a participação de Botucatu, teve um casamento lá de uma família famosa lá em Botucatu. Tinha, acho que uns 14 anos na época, né? Não faz tanto tempo assim também, mas faz, né? E, assim, digamos pra coisa de mil e poucos convidados, negócio absurdo, assim. Ainda bem que minha família não era muito amiga da família, não foi convidado, nesse caso, ainda bem. E, justamente, teve um sulto. Acho que é o maior sulto alimentar que se teve dentro, lá na cidade de Botucatu, que isso envolveu vigilância epidemiológica, tanto do município, do estado, veio o Ministério da Saúde atrás, e justamente viram que foi um caso de infecção por salmonelose. E o que que era o grande problema? O ovo utilizado na fabricação lá. Agora, não sei, os Messy Cook, não sei se é o Glacê, o que que é lá que é feito pra... Provavelmente deve ser, vai ser clara em neve, Glacê, todas essas coisas aí, que acabou determinando. Inclusive, pessoas morreram. Se não me engano, foram três ou quatro mortes em decorrência de infecção, tóxico-infecção alimentar por salmonelo, né? Então, não é à toa, não, tá, gente? Que é um problema relacionado a isso. Obviamente, né, que o buffet que organizou a festa não ficou muito bem na imagem, né? Não sei se esse problema ainda deve ter fechado e tudo mais, mas que causou um problema grave em saúde pública. Isso causou, tá? Então, associados assim. Então, de espécie importante, tanto na medicina veterinária, como também em saúde pública, é a Tifimuli, tá? Não que as outras não sejam importantes, são. Só que daí são características específicas pra cada espécie animal, tá? Tendo algumas já apresentadas no Brasil, outras nem tanto, tá? Isso aqui é de literatura justamente utilizando aí bases de literatura estrangeira, tá? Então, você tem também aqui sorovários, sorotipos, melhor dizendo, que nem estão presentes. Mas na avicultura é o que tem o maior problema relacionado à salmonelose. Então, logicamente, a Tifimuli, ela tá importante, mas o maior problema aqui é por loro e galinário, tá? No Brasil, como também no mundo todo. Então, vocês, né? Isso aqui é importante você já, né? A gente já falar um pouquinho deles também aqui. Tudo bem? Dúvidas com relação às principais espécies? Sorovários aí, tá? Quando a gente fala, vamos relembrar aí alguns conceitos. Quando a gente fala de bactérias grannegativas, né? Logicamente, eu tô falando pra vocês de um grupo que tem toda uma exigência nutricional, são bactérias aí que se tem uma taxa de duplicação de, uma taxa de geração muito curta, né? Muito rápida, tá? Então, tem um metabolismo bastante intenso, né? E sempre que a gente vai ver, bactérias grannegativas e granpositivas, que eu falo, grannegativas, na verdade, dizendo, elas têm, são, que representam a maior população bacteriana no mundo, é bactéria grannegativa. Então, aqui, a utilização de meios de cultura específicos para determinados fins, tá? É onde você tem o maior número desses tipos de meios de cultura, tá? Existem hoje catalogados mais de 15 mil tipos de meios de cultura, tá? Então, nem o maior microbiologista da Terra, acho que nem o Pasteur, aí conseguiria identificar quais são todos esses meios de cultura. Mas, logicamente, aqui a gente vai também voltar a falar um pouquinho de quais são os meios comuns, que não são seletivos, e os meios seletivos. Em especial, né? Ou esse agar maconque aqui, que provavelmente vocês já ouviram falar lá na micro geral, lembram? Qual que é a diferença do agar maconque para um outro agar? É que esse daqui acaba sendo seletivo somente para bactérias grannegativas, já que na sua composição se apresentam sais biliares, onde apenas bactérias grannegativas conseguem suportar, já que são totalmente tóxicos e impedem o crescimento de bactérias granpositivas, tá? Somente o agar maconque você tem crescimento de bactéria grannegativa, tudo bem? Então, tudo que cresceu dentro do agar maconque é bactéria grannegativa. Isso facilita alguma coisa? Para comparar das granpositivas, sim, só que se a gente levar em consideração que 80% das bactérias, inclusive de importância veterinária, são grannegativas, nem tanto, né? Então, por isso acaba se citando, a gente vai contribuir aqui, para diagnóstico, os testes bioquímicos, tá? A gente vai abordar e vou falar melhor para vocês na aula que vem, que a gente vai falar de Esquerica e a coli, tá bom? Mas, por exemplo, para identificar, e principalmente existem métodos, como eu falei para vocês, uma variedade muito grande em meios de cultura, e principalmente os meios seletivos, onde são empregados aqui para a identificação de Salmonella, como também de outra enterobactéria que é a Shigella, você tem o agar Salmonella Shigella, tá? Onde só permitem o crescimento dessas duas espécies bacterianas, dessas duas espécies de enterobactérias. E te dá características importantes como é essa colônia enegrecida aqui. Essa colônia enegrecida significa o quê? Que houve também a formação de, a redução, né, a questão do teste com o enxofre, tá? E isso apresenta essa, né, ficando mais negra aqui justamente quando você tem o crescimento de Salmonella. Então isso já te restringe, isso já te facilita. Porém, isso daqui se utiliza quando você tem um diagnóstico, ou você tem uma etologia diagnóstica mais aplicada, para identificar ou não se aquele micro-organismo está envolvido. E não de uma espécie hemiclínica que chega para você, por exemplo, uma amostra de leite, querendo saber se é, qual é o agente causador de uma mastite, tá? Qual é, por exemplo, um alimento. Onde você vai ver aqui a parte de Salmonella, a antibacteria está muito associada à microbiologia de alimentos, tá? Nem sei, acho que até o curso tem uma disciplina optativa de microbiologia de alimentos, não sei. Quem dava era a professora Flávia Paulino, antes dela ter distribuído, ela administrava essa disciplina. Eu não sei se ficou, provavelmente, acho que até o professor Felipe deve tocar essa disciplina, tá? Daí, justamente, vocês vão abordar um outro método diferencial para diagnóstico, tá bom? Não são isso. Mas o principal é o agarmacon, que é a partir dele é que faz a diferenciação entre as enterobactérias, tá bem? Outro ponto relacionado à seleção. Salmonella tem uma capacidade de crescimento até 43 graus Celsius. Então, isso é um fator que acaba limitando o aparecimento de contaminantes. Sempre lembrando, por exemplo, que você pode, muitas vezes, estar abordando espécies que apresentam um alto número de contaminação, seja ele em um alimento, né? Que pode ter sido manipulado ou não, seja suave de superfície para identificação, ou se teve ou não teve contaminação, determinação monela dentro de uma cadeia de produção de alimentos, né? Como também até, no caso, o problema que seja para uma salmonellose envolvida em quadro de diarreia. A gente está trabalhando com fezes, material que tem uma grande quantidade de contaminante, tá certo? Então, isso faz com que você tenha maior seletividade também. Então, o programa estufa para uma 43 graus Celsius. Se houve crescimento, pode sim ser causado pela salmonella, tá? Que está envolvida aí. É outro fator relacionado para a seleção também. Tudo bem? Mas o principal em enterobactéria é a caracterização bioquímica, gente. Isso daqui a gente não tem como fugir. Se a gente vai fazer um estudo relacionado a enterobactérias, se estão envolvidos ou não em quadros diarreicos, por exemplo, de caprino, de ovino, bovino, o que seja, tá? Tem que passar para uma bateria bioquímica de caracterização. Todo mundo lembra a caracterização bioquímica? Primeiramente relacionada à fermentação, tá? E algumas dessas características bioquímicas, além da fermentação, estão relacionadas à degradação de substâncias. E essa degradação de substâncias leva a um efeito, uma alteração de pH, ou qualquer produção de outras substâncias que altere esse meio de cultura, no caso, a bactéria está ali colocada, tá? Tudo isso leva a uma alteração de coloração do meio de cultura. Então, os enteroquites, ou seja, quites bioquímicos específicos para enterobactérias, elas se baseiam nessa capacidade, nessa forma de alteração de cor, para que ocorra, se a gente poder interpretar se é positivo ou negativo aquela prova, tá? Por exemplo, se são bactérias que utilizam citrato ou não utilizam citrato como fonte de carbono durante o processo de metabolismo, tá? O citrato é uma importante fonte de carboidrato, principalmente a anaeróbia, tá? Então, a gente consegue observar aqui dois resultados possíveis de teste, opa, tá? Onde houve, no metabolismo, utilizou o citrato, você tem aí praticamente alteração da coloração do meio de cultura para essa coloração azul. Então, aqui a gente tem o resultado positivo e aqui o negativo do teste, tá? Então, nada mais é um agarbase colocado aí, um corante com um indicador de meio de cultura contendo citrato. Se a bactéria utilizou esse citrato, vai haver uma série de alterações metabólicas, ela vai produzir diferentes metabólitos que vão determinar a alteração do pH do meio. E isso acaba determinando a alteração da coloração, tá? Já que tem indicador de meio, tá? Associado a isso. Então, salmonella é a prova de citrato, ela é positiva, tá? A mesma princípio é com relação à redução de nitrato a nitrito. Então, aqui você tem um resultado negativo e aqui um resultado positivo, tá? Então, reduz o nitrato a nitrito. Aqui você tem um corante, você tem uma substância, a NXA, justamente que é decomposta quando você tem a redução, a decomposição do nitrato. Então, dessa forma, o frasco, depois de 18 horas, você deixa ali em estufa a 37 graus Celsius, tem o meio líquido, você vai colocar uma colônia ali dentro, homogenizar, e aquela bactéria vai utilizar aquele nitrato, vai produzir metabólicos que vão reduzir o nitrato a nitrito. E depois, de 18 horas, você vê que houve alteração da coloração desse meio líquido aí. Significa o quê? Que a bactéria reduziu o nitrato a nitrito, ou seja, aquela prova lá é positiva. Então, é tudo por observação dessa diferenciação de cores, tá? Então, Salmonella também é um redutor de nitrato a nitrito, como todas as enterobactérias. Bom, Salmonella é uma bactéria não produtora de indol, tá? O indol nada mais é uma substância, tá? Capaz, aí chamada de triptofanase, ou tripofanase, tá? A tripofanase, justamente, algumas bactérias secretam, então, associadas no meio, ela vai apresentar capacidade ou não de degradação de um triptofano, né? Que é a substância aí utilizada também como macronutriente para meios líquidos, tá? Então, no teste do indol, nada mais é de você manter um ambiente anaeróbico aqui, tá? Fecha em tubo, aqui também é alcalino, vai observar aqui a presidência, vai ter um meio enriquecido aqui também com triptofano. E nada mais é de você colocar uma colônia aqui e misturar. E a degradação do triptofano leva, por meio dessa enzima, dessa bactéria produzir ou não, a formação do que a gente chama de substância chamada indol. Essa substância, ela é visualizada como a formação de um anel de coloração rosa ou avermelhada em cima aqui no alo, tá? Só que Salmonella, ela não é produtora de indol. Então, isso significa o quê? Que ela não tem capacidade de produzir a tripofanase. Se ela não tem capacidade de produzir tripofanase, ela não vai degradar o triptofano. E assim, ela sempre vai ser negativa ao teste do indol. Tá? Essa é a característica importante que diferencia ela também da Escherichia coli. Tá? De Xiguela também. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não são isso? Também não são produtoras de urease. É o mesmo conceito, tá? A urease é uma enzima também produzida e sendo metabólito aí de várias espécies bacterianas. Então, ela não quebra ureia. E dessa forma, você não tem formação de compostos aí, seja hidrogênio como também gás carbônico. Isso daqui promove o quê? Uma alteração do pH do meio. Então, isso daqui, você tem a presença de ureia no teste, acaba sendo negativo, não alterando o meio de cultura. Por quê? Porque não houve acidificação. Se houvesse acidificação, pela presença de uma alteração do indicador de pH nesse meio líquido, ela ficaria nessa coloração mais rosa ou avermelhada. Tá? Mas também não produz urease, então sempre vai ser negativo no teste de urease. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Dúvidas? Não? Ou seja, também não produz a urease. Tá? Entra aqui as características bioquímicas, a questão da fermentação de carboidratos, tá? No caso de glicose. Então, a gente nota aqui, são diferentes formas. Então, aqui, por exemplo, o teste da maltose, a gente consegue observar que a fermentação leva à produção de diferentes substâncias. Então, a gente consegue uma degradação do meio, a formação de um ácido aqui. Então, você tem a alteração do pH. Isso significa o quê? Que você ouve ou não ouve a utilização daquele carboidrato, incluído no meio de cultura, para o metabolismo bacteriano. Então, você tem fermentadores, exigiramente, de diferentes tipos de glicose. Que depois eu vou passar para vocês o perfil bioquímico completo na próxima aula, para a gente diferenciar as duas espécies. São os principais aí. Bem? Reagente alisina também descarboxilase, a LDC também é outra questão. Então, ela é positiva. Ela vai apresentar essa enzima aqui, a alisina, tá? Que justamente permite a descarboxilização da alisina, onde vai haver a produção de uma substância resultante chamada de cadaverina. O que é cadaverina? Por que esse nome? Tem a ver decomposição, justamente por isso. Cadáver, decomposição, tá? E liberação de gás carbônico. Então, a gente consegue observar a formação de um gás. Essa foto não está tão boa, tá? Mas, opa, ela é positiva também. Então, você vai ter um indicador de pH, isso vai ter uma alteração e ela vai ter essa coloração também avermelhada. A produção de sulfeto de hidrogênio também, por meio da presença de citrato ferro. Ela vai conseguir hidrolisar uma substância que é incorporada ao meio de cultura, chamada de tiosulfato. Isso leva à deposição, formação tanto de hidróxido de chofre, como também à presença de ferro. Ou seja, que a gente consegue observar de forma pressinenta, de forma que ele vai estar aqui precipitado, no fundo do tubo de ensaio, essa característica mais amarronzada. Para o marrom, para o preto, tá? Então, isso significa que houve a produção de sulfeto de hidrogênio pela precipitação de ferro, aqui, fruto da degrada hidrólise do tiosulfato, tá? Então, já que a bactéria apresenta, também nas suas inclusões, citrato férrico. E isso é utilizado no metabolismo bacteriano, com uma reserva energética também. Tá bem? Tá? Característica, então, é positiva para esses testes aí. Alguém tem alguma dúvida com relação à interpretação desses testes? A grosso modo, mudou cor positivo ou não? É negativo, tá? Mas, logicamente, a importância nossa é entender essa forma. Por que que houve essa alteração? Tá? Bom, aqui é só para listar para vocês, não vou abordar de tanta forma muito cífica, tá? Que a salmonela, como eu falei para vocês, ela tem uma relação, principalmente, a problema em contaminação alimentar, tá? A gente vai falar bastante disso daqui na enfermidade infecciosa, vocês vão ver na tecnologia de alimentos, na medicina viária também, mas para não ser reproditivo, em animais de produção, a salmonelose, ela está envolvida em processos de animais com imunossupressão. Então, é sempre envolvendo o quê? Salmonella, assim como Escherichia coli, faz parte da microbiota natural. Então, está presente ali na mucosa e ela tem que sempre ser mantida em equilíbrio. Caso você tenha uma imunossupressão, você tira esse fator que impedia a bactéria de aumentar a sua duplicação, colonização, e com isso você tem aumento da taxa de colonização bacteriana. Lógico que isso vai levar a um desequilíbrio, a homeostasia ali do tecido. Então, isso muitas vezes leva a problemas entéricos, tá? Em problemas de diarreia, tá bom? A salmonela em ouve, no caso aí, em aves, você já tem um processo não mais relacionado à imunossupressão, mas sendo um patógeno evidente, tá? Apresenta aí tudo mais, a presença de salmonela, só para mim, dependendo do sorotipo, que afeta aquela produção, grande parte ocorre aí com uma mortalidade muito alta, tá? Por parte aí da salmonela na medicina aviária, tudo bem? Vai se aderir, principalmente na região de íleo, né? E o que faz a bactéria? Ela vai se aderir, principalmente utilizando as fímbrias, né? Um fator de virulência chamado adesina fimbrial, tá? Então, essa adesina fimbrial é o que permite a colonização da salmonela ali na vilosidade intestinal. Isso faz com que ela se mantenha mais fixa, independente do peristaltismo, do trânsito alimentar e por aí em diante, tá? Tanto faz essa situação. O contato dessas adesinas leva a uma alteração, uma degradação também, uma destruição dessas células das vilosidades, dos enterócitos. E isso acaba diminuindo a capacidade de absorção de nutrientes, né? Se diminui a capacidade de absorção, você tem o quê? O aumento de uma concentração muito grande de soluto na luz intestinal. Pra equilibrar isso, o que vai acontecer? Uma diarreia que a gente chama de hipersecretória. Você tem perda da água saindo do espaço terticial e indo pra luz intestinal. Então, aumenta o volume intestinal a decorrência de um animal perder mais água pra luz intestinal. E isso vai tornar uma diarreia, né? Uma característica mais líquida ou pastosa das fezes, tá? Então, a degradação das vilosidades intestinais é responsável por essa má absorção, tá bom? Então, aqui só mostrando pra vocês uma microscopia por varredura, tá? Isso daqui, no caso, é uma foto do movimento. Só pra mostrar pra vocês, não é o efeito especificamente relacionado à salmonela, mas são de vários enteropatógenos, inclusive virais aqui, rotavírus, que estão envolvidos, no epitélio de um bezerro, tá? No epitélio intestinal do bezerro. Então, o que nota aqui nessa microscopia de varredura? As vilosidades intestinais apresentando grande área de absorção e por aí em diante. E a destruição das vilosidades em decorrência do processo, o achatamento dessas vilosidades leva o quê? Uma menor perda, né? Uma perda aí de absorção. E isso, em decorrência, um quadro de enterite grave determina aí também. Além de ter uma perda nutricional, conversão alimentar, que é um fator importantíssimo na questão da avicultura, que é o princípio base da avicultura, de cor, né? De frango, principalmente, não de postura, tá? Logicamente que essa conversão alimentar desse animal vai estar todo problema. Então, isso acaba sendo um fator bastante importante. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, envolvidos exclusivamente em quadros de enterite, a salmonela. Tanto na medicina aviária, como também na saúde pública. Tá? Em quadros graves mesmo. Tudo bem? Pessoal, a gente vai terminar a parte de enterobactérias. Tá? Chegando na segunda parte aí. O gênero, né? O espécie mais que a gente vai falar, a questão da Escherichia coli, ou E.coli. Tá? Alguns também falam Escherichia coli, como vocês acharem melhor. Tá? Tem, obviamente, pertence ao grupo das enterobactérias, tem as mesmas características morfológicas, tintoriais. Tá? Com a questão também de algumas semelhanças com outros. O jeito que a gente viu que foi a salmonela. Tá? Então, a morfologia é praticamente a mesma. Tá? O flagelo, no caso, o Escherichia coli, né? Então, vai ser o flagelo do tipo peretríquio. Então, isso vai dar características melhores para essa bactéria. Logicamente, a locomoção. Né? Então, a busca, justamente, facilita a questão da busca por locais nutrientes. Então, isso, tanto o flagelo peretríquio, como também a fímbrias, né? Que dá a característica de adesão, né? Facilitam, determinam, né? Um potencial maior de infecção, né? De colonização do substrato, do local que essas bactérias tiverem, tá? Sempre lembrando que fímbrias estão relacionadas, né? Com adesão na mucosa, na pele, juntamente aí na questão, né? Na célula, juntamente aí no trato. E pile tem um ponto importante na questão, né? Que seria, entre aspas, aí na comunicação bacteriana, né? Você ter aí a translocação, principalmente de genes plasmidiais entre essas espécies bacterianas, a ponto, inclusive, de determinar ganhos de função. Que podem ser, desde uma resistência bacteriana, desde uma capacidade melhor, né? Provavelmente, para sobrevivência em determinados locais. Produção, muitas vezes, de uma cápsula resistente a meio pH mais ácido ou não. Tudo isso leva em consideração essa questão, qual o gene que vai ser passada essa translocação entre bactérias da Escherichia coli, tá? Singulares, principalmente no meio de cultura, no agra maconque, tá? O agra maconque, inclusive, ele é dos mais utilizados para a grana negativa. E praticamente 90% dos laboratórios que têm uma rotina de identificação, né? Como também da quantificação de bactérias como a Escherichia coli, né? A grana negativa. Eles usam a conque justamente por ser um meio facilitador, um meio também de um custo bem mais reduzido, comparado aos outros meios seletivos, para grana negativos, tá? E tem a vantagem do agra maconque, justamente a Escherichia coli, ele tem um fator que determina uma pigmentação para a colônia bacteriana. Então, essa pigmentação torna as colônias da Escherichia coli, quando crescem, né? Quando apresentam-se no agra maconque, de característica rósia. Então, isso acaba facilitando. Não que é, principalmente, você faz o isolamento, identificou lá a colônia rosa, isso já significa que ele colhe. Não. Existem outras bactérias grana negativas capazes também de gerar a tensa e pigmentação. Porém, difere a Escherichia coli também com algumas semelhanças com outros gêneros, como eucinia, como shiguela, tá? E até um pouco de salmonela, que dá uma característica mais esbranquiçada para a colônia. Tá certo? O agra maconque é o mais utilizado para esses meios aí. Tá bom? No agra sangue, a gente já tem uma outra característica também que é importante. Por mais que seja um meio não seletivo, né? O agra sangue, ele te dá mais uma informação, que é justamente o gradiente de hemólise. Que também, isso praba sendo uma função também importante aí, né? Desenvolvida que é aparente da Escherichia coli, tá? Que é a capacidade de hemólise de sangue. Então, você observa em volta das colônias um aspecto mais, né? Justamente essa perda da coloração vermelha aí do agra sangue. Isso decorrência do gradiente da hemólise que apresenta a bactéria também, tá? No entanto, pra gente determinar o diagnóstico de Escherichia coli, também estão inseridas, né? Algumas informações que eu falei na questão da Salmonella, que são a questão da Sorotipagem, tá? Então, com relação aos antígenos presentes na superfície bacteriana, antígeno somático, flagelar, fibrial, por aí em diante, tá? Então, essa Sorotipagem, ela obedece praticamente os mesmos antígenos, né? Que a gente falou lá no gênero Salmonella. Então, você tem também, com relação, em decorrência dessa alta variedade, e é importante essa Sorotipagem pra justamente distinguir entre as variedades que se tem de subtipos ou sorotipos de Escherichia coli, tá? Também, né, a parte da Sorotipagem se deve com relação às diferenças de LPS, diferentes LPS aí que se tem na membrana externa da bactéria. Todo mundo lembra que é LPS, né? O lipopolisacarídeo, lá da membrana externa, que é o principal fator antigênico, o principal indutor na formação de uma resposta imune, né? Então, logicamente, houve alteração da LPS e você tem modificação da resposta imune específica, né? Então, anticorpo específico, são criados pra cada LPS. E dessa forma, identificando cada anticorpo específico, cada diferente, aí entre as diferentes escolhas, te dá um Sorotipo de E. coli, tá? Baseado nos mesmos antígenos que a gente falou da Salmonella, tá bom? Começando, a gente falou do somático, né? Então, relacionado à parede celular. Então, existem N tipos de antígenos somáticos. Então, O1, O2, O3, O4 e por aí em diante, tá? Flagelar também, tá? O flagelar que a gente também viu na Salmonella, também existe do Sorotipo, né? Do antígeno UH, tá? Então, relacionado à flagela, que justamente com base em um tipo de proteína flagelar que era a flagelina, né? Então, você tem alterações na flagelina e isso vai induzir também informações de anticorpos diferentes, tá? Com relação a isso. O que tem de diferença de antígenos com relação à Salmonella? Esses dois últimos aqui, tá? O capsular que também está relacionado, tanto à presença do LPS, como também ao constituinte, tá? Para a formação da cápsula bacteriana, tá? Então, é outro tipo de antígeno presente, ali de estrutura presente na parede celular bacteriana, tá? Que também está relacionado mais com a espessura ou consistência da cápsula. Então, a gente dá o nome para esse antígeno, de sorotipo do tipo K, tá? Entige, lógico que não tem a ver com cápsula em gays, mas só tipo K, tá? Não confundam, tá? Acabei não destacando aqui, mas ele tem uma importância muito grande na questão de tipificação de Escherichia coli, principalmente aquelas relacionadas à saúde animal, que é a identificação de antígeno fimbrial, tá? O antígeno F também é muito importante nessa tipificação. Os mais importantes aqui entram o somático, o flagelar e o fimbrial, sendo o fimbrial muito mais utilizado na saúde animal, tá? Em decorrência de você ter uma variedade um pouco menor comparada aos sorotipos humanos. Então, dessa forma, você pode observar, se vocês tiverem algum relato, se tiverem algum artigo científico ou classificação, vocês vão observar que parte que tem importância em saúde pública são esses dois tipos aqui que vocês acabam classificando, o O número tal e o H número tal, tá? A mesma coisa que eu volto a falar, que seria a analogia igual que a gente tem, né? Falando na questão da influência H1N1, H5N1, é a mesma coisa, tá? Os tipos aí de proteínas externas que tem na bactéria, tá? Mas no caso da saúde animal, a gente também tem a tipificação de um base no antígeno fimbrial, tá? Do tipo F aí que também, F1, F2, F3, F4, por aí em diante. Tá bom? Certo? Vem com essa mesma situação. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tá? Com relação ao hábita também da Escherichia coli, é a mesma coisa da Salmonella, né? Então, tá no intestino aí de mamíferos e aves, principalmente mamíferos, obviamente que inclui aí os seres humanos, tá? O grande problema é que, né? Então, isso até acabei sendo de passar na aula passada em relação à Salmonella, mas é válido também para o gênero Salmonella, é que quando a gente fala de colonização intestinal, e justamente é um grupo que faz parte da microbiota natural da pele, né? Logicamente, o animal não ocorre a colonização bacteriana nesse animal ainda em útero. A colonização bacteriana se deve justamente pelo contato com essa bactéria logo após o nascimento. Seja ele no contato com o ambiente, no solo, na terra mesmo ali, né? Em contato com a pele do animal, com a inalação, ou mesmo, né, com a ingestão de alimento, mas principalmente com relação, logicamente, quando ele adquire o colostro. Não é que a bactéria está presente no colostro, tá? Mas simplesmente o fato do primeiro alimento que o animal recebe, né? Estou falando, logicamente, de mamíferos aqui, né? O primeiro alimento que o animal recebe é necessário o contato direto do neonato com a mãe, logicamente, na parte da pele, todo o contato, em decorrência da contaminação ambiental que você tem por essa bactéria, ele vai entrar em contato e ingerir essa bactéria, tá? Por que a bactéria, ela consegue sobreviver e chegar até o intestino? Porque principalmente aí no caso dos herbívoros, né? Necessariamente você não tem atividade gástrica, né? Canívoros ainda é muito baixo. Então, a questão do pH ácido do estômago, você ainda não tem toda a fisiologia, o desenvolvimento normal do sistema digestório. Então, dessa forma, ele cheia as bactérias, né? Esquerica coli, salmonella, elas chegam intactas ali, totalmente, né? Em íntegras na sua composição, podendo colonizar o trato intestinal, tá? Ao mesmo tempo que essas bactérias em demasia, em uma alta infecção, podem determinar problemas, e uma das grandes causas de diarreia é justamente essa aí supercolonização bacteriana, mas logicamente o organismo se dá um equilíbrio entre essa microbiota, essa bactéria que vai fazer parte da microbiota, e o próprio estabelecimento de uma resposta imune do animal. Só que nessa época, já unindo o útil ao agradável, para alguns o desagradável, tá? O que que permite, qual animal está sob interferência do que nesses primeiros meses? De imunidade passiva, né? Da questão de anticorpos maternos, de toda a resposta imune passiva. Então, isso serve, tem importância, justamente serve para quê? Para tornar essas bactérias não patógenas para aquele tecido, e sim para algo, para viver ali, para conviver justamente de forma mais harmônica. E isso determina, acaba a colonização e adaptação dessas bactérias, a microbiota, ao intestino. Está tornando elas parte da microbiota. Tudo bem? Dessa forma que ocorre parte dessa colonização, devido ao contato direto aí, de ambos os imais, tá bom? Outro ponto relacionado à E. coli, no caso, principalmente a questão intestinal, está relacionado a serem dados de infecções oportunistas, tá? Principalmente as chamadas bactérias, né? O Escherichia colis, que apresenta o perfil de baixa patogenicidade, que são variedades ou sorotipos de Salmonella, já bem classificadas, padronizadas, que a gente dá o nome de cepas, tá? Todo mundo já ouviu falar que é uma cepa bacteriana, cepa viral, estipe viral, o mundo lembra disso? O que diferencia cepa de estipe, que também serve para bacteriana, tá? Cujo eu não tenho familiaridade, parentesco nenhum, por ser estipe, tá? Mas, está relacionado aqui, principalmente, de você ter o quê? Uma bactéria, ou uma determinada morfologia, sorotipagem padrão, que serve como se fosse uma cepa padrão para determinados hospedeiros. Então, quando você ouviu falar de cepa, é uma classificação que seria uma base que tem como referência, um padrão, tá? Como se fosse um controle, uma espécie, não exclusiva, uma espécie representativa de uma população ou de um grupo de indivíduos. Estipe, não. Já quando você tem uma classificação de uma ampla variabilidade com relação à classificação taxonomia, tá? Porque a gente chama de cepa de baixa patogenicidade. Então, são grupos de organismos aí, Escherichia colis, que já apresentam esse padrão de baixa patogenicidade. Então, se eles têm baixa patogenicidade, obviamente, eles têm uma menor capacidade de causar doença e, com isso, tende a ter uma facilidade de se manter em um determinado tecido, tá? E, muitas vezes, colonizando, mantendo em harmonia, justamente em equilíbrio com o sistema imal, tá? No entanto, essas cepas de baixa patogenicidade não são sem ou ausência de patogenicidade. Justamente, são em momentos onde há quebra desse equilíbrio que ocorre o aumento da patogenicidade bacteriana, em decorrência de que você não tem mais uma resistência do organismo. Então, por isso, são classificados como infectantes oportunistas. Isso varia de espécie para espécie de animal. Isso varia de raça para raça de animal, tá? De idade para idade. Tudo com relação ao status imunológico, tá bom? Com relação a isso. Estou dando exemplos aqui, por exemplo, infecção em gênito urinário. Por exemplo, você tem para espécie, por exemplo, cães, gatos. Vamos colocar dessa forma. Existe um alto índice de infecção genital urinária, principalmente de trato urinário em gatos, tá? Por parte da acidificação, por parte da colonização bacteriana, tá? Por outro lado, também existe grande parte de infecção em gênito urinário, saindo um pouquinho da medicina veterinária para a saúde pública, de infecções, por exemplo, bexiga, cistite, casos aí de infecções urinárias também em seres humanos, tá? Em decorrência aí também do contato. Há situações onde você tem cepas específicas aí de E. coli, por exemplo, envolvidas em quadros de mastite. Porém, elas também, elas são patogênicas. Mas, geralmente, elas tornam uma doença de forma mais branda, tá? Por quê? Porque ainda está em equilíbrio com a resposta imune do indivíduo. Tudo bem? Com relação, né? Falei em um caso só de mamífero, mas, por exemplo, a escherichia colhe na avicultura, né? Vocês vão ver também isso na medicina aviária. A escherichia colhe na avicultura, ela é tida como um dos principais problemas. Mas também é uma infecção oportunista, tá? Isso varia também a interpretação de acordo com vários autores. Uns falam que é patógeno evidente, outros é patógeno oportunista. Você não tem um consenso isso ainda na comunidade acadêmica, tá? Mas também tem essa característica oportunista, tá? Que há animais, há plantéis, né? Aviários que convivem normalmente sem ter perdas, ganhos de produtividade, nada com a escherichia colhe, né? Ou tendo a colibacilose, que é a doença causada por escherichia colhe. E há outros locais, muitas vezes, que você tem um relato onde você tem uma alta incidência de uma perda produtiva muito grande em decorrência da escherichia colhe. Então, não é unanimidade em decorrência da prevalência, uma série de fatores aí. Bom, tudo bem? Mas o que vai trazer maior importância dessa bactéria para a medicina veterinária? Além da questão da saúde animal, gente, tá? Escherichia colhe, ela é um dos principais mediadores, né? Ou um dos principais fatores, tá? Há parâmetros de controle de qualidade de alimentos. Grande parte dos produtos alimentícios, né? Fornecidos, seja ele de origem animal ou vegetal, fornecido para a saúde pública, o prazo de validade leva-se em conta a capacidade de multiplicação dessa bactéria, tá? Já que ela está presente no solo, na água e também está presente, logicamente, nos animais. Então, obviamente, todos os produtos de origem animal tendem a ter uma contaminação, seja acidental ou não, por isso que ele quer colhe. Por exemplo, o leite. O leite, ele é isento de bactérias? Não, nem a água que a gente bebe é isenta de bactérias. Você tem um número mínimo, que muitos de vocês já ouviram falar dos chamados coliformes fecais, né? Coliformes totais, né? Coliformes totais já entram em grupo de todas as enterobactérias. Coliformes fecais já são cepas específicas nessa classificação. Que, inclusive, o médico veterinário, ele é capacitado também para atuar nesse ramo, né? Poucas pessoas sabem, mas também tem médicos veterinários à frente de secretarias de saúde, à frente de controle de água de municípios, uma série de fatores também, tá? A gente por isso. Mas, logicamente, vocês vão ver essa parte mais específica quando se falarem de zoonose, tá? Na disciplina de zoonose e saúde pública, tá? Mas é um ramo muito bom também para médicos veterinários poderem atuar também, tá? E o ponto, né? A gente fala sempre a colina na questão aí, além dessa parte de controle, né? De microbiologia de alimentos. Obviamente, na sanidade animal, o que mais tem importância são as cepas de alta patogenicidade ou são os patógenos evidentes, tá? Onde você realmente são as infecções de importância epidemiológica, tá? As infecções de importância epidemiológica, por que elas são classificadas somente nas cepas de alta patogenicidade? Não porque causarem, porque causam problemas clínicos no animal, porque você tem uma perda produtiva ou causa a morte do animal, né? Por isso. É também pela facilidade de transmissão, tá? Então, surtos, muitas vezes relacionados a quadros de diarreia, de infecções aí, em trato geniturinário, em problemas reprodutivos, tá muito associado justamente a essas cepas de alta patogenicidade, tá? Que justamente diferem das cepas de baixa patogenicidade por apresentarem ou secretarem substâncias, né? Ou apresentarem estrutura na sua parede celular, né? Todo o conteúdo que a gente já falou da questão dos antígenos ali, capazes de determinar um dano maior. Então, significa o quê? Que cepas de baixa patogenicidade, elas vão apresentar, de alta patogenicidade, melhor dizendo, elas vão apresentar um número muito maior de fatores de virulência comparado às cepas de baixa patogenicidade, tá? Então, elas expressam muito mais os fatores de virulência, tudo bem? Geralmente, essa expressão de fatores de virulência está relacionada à secreção ou à presença das estruturas na superfície da bacteriana, que é justamente onde entra em contato com a mucosa, né? Com o tecido que essa bactéria está colonizando. E, dessa forma, a apresentação desses fatores de virulência vão determinar o quadro clínico, a doença, o problema grave, seja problema digestório, reprodutivo, o que for, tá? Milano mamária, tanto faz. Tudo bem? Só que, para isso também ser apresentado, depende do quê? Também. O status imunológico do animal, a questão da resistência que se dá. Porque, muitas vezes, no indivíduo que tem o status imunológico competente, está funcionando adequado, com o mesmo indivíduo que tem um grau nutricional adequado, todo o sistema fisiológico e imunológico está em perfeita condição, muitas vezes, impede a bactéria de expressar esses fatores de virulência. Qual que é o resultado disso? Você não tem infecção, você não tem problema clínico, tá? Muitas vezes, com isso. Então, é necessário também o status imunológico, ele tem um fator que predispõe, né? Ou seja, o status imunológico baixo, né? Do animal, bastante pobre, né? Um animal imunossupressor, imunossupressivo, um status de imunodeficiência, tá? Então, está relacionado, obviamente, com a idade do animal, né? Então, vocês já sabem aí, justamente, com maior a idade, mais velho, você tende a ter a questão, né? De vocês terem aí um resultado de um animal com maior capacidade imunológica, né? Então, alimentação, exposição a agente também é outro ponto importante, né? A dose infectante, de um lugar dessa forma, a concentração, a carga bacteriana no ambiente também favorece bastante, tá bom? É a mesma coisa que a gente falou lá da salmonese, lembra? Então, quanto mais tempo passar, mais bactéria você vai ter, maior vai ser o efeito também, né? É um dano causado no tecido. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Então, o que é importante a gente abordar agora aqui? Os fatores de virulência, tá? Baseado nessas cepas de alta patogenicidade. Então, compõe aí, como fatores de virulência, uma série de substâncias ou fatores. Então, cápsula é um fator de virulência que a gente vai observar que tem interferência, já começando a falar aqui, né? No sistema complemento, tem ação antifagocitária. Então, acaba facilitando a sobrevivência, aumentando a sobrevivência bacteriana frente às respostas imune, inata e também adquirida, tá? A presença de endotoxinas que determinam a causa da destruição de células epiteliais. Estruturas de colonização, por exemplo, a integração entre bactérias, a formação de biofilme, isso acaba facilitando também a fixação, a grande presença de fímbrias, de adesinas fimbriais nessas fímbrias. A gente vai falar tudo por aí, tá? E algumas, em vez de endotoxinas, enterotoxinas, que acabam determinando uma lesão muito maior em epitelio intestinal, tá? Que a gente vai falar pra vocês. E com base nesses fatores de virulência, há inclusive uma classificação das ecoli. Então, muitas vezes vocês podem ver em achados, em relatos, em manuais técnicos, que existem escherichia coli enteropatogênica, escherichia coli verotoxigênica, escherichia coli enterotoxigênica, uma série de fatores. Tá? Uma série aí de classificações. E a gente vai entender o porquê. Tudo bem? Começando falando da cápsula, né? Da estrutura aí externa, como fator de virulência. A cápsula é, ela tem com sua composição polissacarídeo. Então, é uma estrutura bastante simples. Só o que isso traz de benefício pra ecoli, pra ela poder colonizar o epitélio, ou mesmo permanecer ali? Ela vai e apresenta uma baixa antigenicidade. E se a gente ver, a cápsula, ela acaba sendo a parte mais externa bacteriana. Sempre vejam isso. Cápsula é a mesma coisa que a parede celular? Não. A cápsula compõe parte, a parede celular compõe parte da cápsula e a cápsula é a parte mais externa. E grande parte desse polissacarídeo, ele tá acima do quê? Tá membrana externa bacteriana. E o que a gente tem na membrana externa, que é o principal indutor da formação de anticorpos? O lipopolisacarídeo. Então, seria uma forma, entre aspas, de camuflar o lipopolisacarídeo ao ponto de não expressar aquele antígeno, consequentemente, a resposta imune vai ser mais baixa. Além disso, esse polissacarídeo, ele tem uma função também de interferir no sistema complemento. Ele acaba inviabilizando o desdobramento automático da C3 em C3A, C3B, para dar início pela via alternativa também. Vocês também já são craques na parte do sistema complemento. Tudo bem? Então, nessa forma, polissacarídeo capsular acaba sendo importante, mas não um dos principais. Tem uma função, obviamente, importante na sobrevivência e infecção por parte dessa bactéria. Tá bom? Um que é muito importante, sim, são as chamadas endotoxinas. Tá? Endo, que significa próprio, dentro, né? Vamos colocar dessa forma. E toxina, logicamente, é uma substância que acaba sendo tóxica, causa dano. E é justamente isso, tá? LPS, justamente, alguns desses LPSs que muitas vezes são liberados, principalmente, possivelmente, no processo até de controle dessa bactéria ali no ambiente ali, por parte do sistema imune, você tem todo um processo, estabelecimento de resposta imune, todo o processo de fagocitose e tudo mais. E essa, no meio dessa destruição, esses LPSs eles são liberados. O que que isso pode acontecer? O próprio contato entre o LPS e a membrana plasmática das células ali que compõem o epitélio intestinal, isso já é algo danoso. Né? Então, a própria bactéria, quando ela se liga, se adere ali, o contato do LPS já é algo, entre aspas, tóxico. Né? Danoso para aquele epitélio, causando destruição celular. Imagine quando você tem a dispersão desses LPSs ao longo do conteúdo. E quando esse LPS também é absorvido, caindo em corrente sanguínea e podendo afetar em outras células e outros sistemas. Tá? Então, acaba sendo uma endotoxina, justamente por ser uma forma de uma estrutura, algo próprio da bactéria, que tem função tóxica para o organismo. Tá? Não é algo produzido ao ponto de ser eliminada uma secreção natural da bactéria. É próprio dela. Tá? Nem é resto metabólico, faz parte da composição. Por isso a gente dá o nome de endotoxina. Uma toxina própria da bactéria, da sua própria estrutura. Tá bom? E isso acaba determinando o dano tessidual. Falei para vocês que o LPS pode ser absorvido, caindo na corrente sanguínea e determinando um ponto bastante preocupante, que é a coagulação intravascular. Né? Então, a ponto de isso daí você vai ter formação, lesão, formação de coágulos intravasculares. Isso acaba determinando também lesões em outros órgãos. Grande parte dos problemas bacterianos, a gente vai ver isso nas enfermidades infecciosas, se deve a um quadro chamado de coagulação intravascular disseminada. Chamada SID. Não sei se alguém hoje já viu alguma coisa falando disso. É justamente quando você tem uma proliferação bacteriana sistêmica. E grande parte é desenvolvido por esse LPS, no convívio, destruído, eliminado. E aí o LPS é um fator indutor de formação de anticorpos e vai formar imunocomplexos, que vão sendo depositados, causando toda essa também coagulação intravascular, além de dano no endotélio vascular também. Mas o que é importante a gente saber, pelo menos por enquanto, o que é uma endotoxina e qual a função, qual seria o dano causado. Que acaba muitas vezes culminando de forma sistêmica o que a gente chama de choque endotóxico. Que acaba sendo uma das variantes do que você provavelmente já ouviu falar de choque septicêmico. Em decorrência da disseminação bacteriana no organismo. Então há casos, onde você tem uma infecção, você pega um animal ali e começou uma infecção local, acaba terminando uma infecção generalizada, que inclusive apresenta, por exemplo, falência múltipla de órgãos. Muitas das falências em decorrência desse choque endotóxico. Ou mesmo choque septicêmico, de maneira mais geral falando. Tá bom? Bem, todo mundo entendeu, pessoal? Alguma dúvida com relação ao que é endotoxinas? Outro ponto importante, que é um fator de virulência bastante expressivo, importante aqui com relação ao E. coli, é a capacidade dessas bactérias se aderirem a epitélio. Então as adesinas é um componente proteico presente ali nas fímbrias bacterianas. E dessa forma faz com que a bactéria consiga fixar a mucosa. E de forma bastante resistente à questão de motilidade dos tratos, como o intestino delgado, a questão do trato urinário, de contração, por aí em diante. Peristaltismo intestinal, tudo isso. Essa adesina permite o quê? Que ela permaneça fixada, mesmo com a passagem do bolo alimentar não sendo eliminada. Então, obviamente que isso daqui acaba facilitando a colonização e é um dos principais motivos decorrentes de infecções ascendentes bacterianas. Tanto em saúde pública, como também em saúde animal. Um dos principais casos aqui é problema de mastite em bovinos. Tem muitos casos relacionados à mastite causada por Escherichia coli, justamente por ser, né, essa Escherichia coli elevada, seja pela mão do ordenhador, pelo equipamento de ordenha, até o esfíncter do teto, a ponta ali. E ela, pela capacidade de ser mão, né, de apresentar motilidade, ela consegue ter uma infecção, ela acender o trato mamário e chegar até a glândula mamária. Passando a cisterna do teto, o esfíncter do teto, por aí em diante, né, a esfíncter do canal, a cisterna do teto, por aí em diante, subindo até a glândula mamária. Então, a forma ascendente, por quê? Porque além de ser móvel, ela tem essa questão das adesinas fimbriais, que permite a ligação, mesmo com o fluxo, né, de leite contínuo no animal. Tá, então por que o leite não pode ser um agente mecânico, eliminador da bactéria? É, só que a maioria consegue resistir, principalmente ela se multiplica cada vez mais e consegue acender chegando a glândula mamária. Tá, não é à toa que a mastite ambiental, que é considerada por E. coli, porque ela está presente no ambiente, por isso leva esse nome, tende a ter uma evolução até mais rápida comparada a outros agentes que a gente já falou, que é a estafilococcus, estreptococcus, tá, como causadores aí de mastite. Tá bom? Não em gravidade, mas sim em progressão da doença, acaba sendo muito mais rápida de acontecer e mais frequente até. Tá? Determinado. Tudo bem? E essas adesinas fimbriais, elas são produzidas muito, né, em alto número também, porque faz parte, né, codificada por um gene no plasmídio. Vocês lembram disso da micro geral? A diferença do DNA, né, cromossomal e o DNA plasmidial? É que você tinha replicação, né, multiplicar a síntese proteica com muito mais intensidade no gene plasmidial, né, no DNA plasmidial. Então, grande parte das toxinas bacterianas, elas são codificadas nesse gene aqui. Então, com isso, há uma produção muito maior, tá? E por apresentarem um grande número de fimbras, também se deve, porque os genes que codificam essas proteínas, que faz e compõem aí as fimbras, são codificadas no plasmídio bacteriano. Tá bom? Então, a todo momento, ela está sendo posta e expresso lá na parede celular bacteriana. Tudo bem? Essas adesinas fimbriais ainda são, né, igual que eu falei pra vocês, ó, né, adesinas fimbriais, né, que estão relacionadas à cápsula, a gente vê que existem diferentes aqui. Então, existem diferentes tipos. Antes, só pra vocês não confundirem, vocês podem encontrar alguns livros, mais antigos até, que a denominação do antígeno fimbrial, né, que ao invés de CF, de fimbrias, antes eram chamados de K, que hoje era como cápsula, tá? Então, o que hoje seria o F4, F5, F6, existem cepas padrão com esse tipo de adesina fimbrial específico. O principal, aí, tem problema aí, principalmente em bovinos, em decorrência da mastite, são Escherichia colis que apresentam antígeno fimbrial do tipo F5, tá? São os mais prevalentes aí relacionados às cepas padrões, né, as cepas aí de Ecole que infectam bovinos, tá? Leitões aqui também causando quadros de enterite graves, acolibacilose em leitões, também em suínos aí do tipo F6, tá? F4, maior parte em suínos, mas não tem tanto problema, tá? Ó, pra vocês verem a variação que tem de antígenos fimbriais, ó, F41, né, a variabilidade que existe com relação a essas proteínas também, tá? Que aqui já foram descritas em bovinos também, tá? Ou sono, bom? Dúvidas, pessoal, com relação à adesina fimbrial? Não? Então, vamos passar pra um outro fator de virulência, que é a adesina intimina. No caso aqui, é uma variação dessa adesina fimbrial, só que ela tem uma propriedade de ligação a eritrócitos, tá? A questão de hemoglutinação também aí, opa, tá? Única vantagem com relação à adesina intimina é no caso de septicemia, então uma tendência da bactéria poder também não colonizar, destruir. Obviamente, ela acaba destruindo eritrócitos e levando a quadros septicêmicos mais graves ainda, tá? Então, ela tem essa capacidade não de coagulação, coagulação intravascular é decorrente da endotoxina, tá? Mas aqui de ligação também aos eritrócitos, tá? Hemácias, tudo bem? Tá bom? Mas não é um dos mais importantes, tá bom? Essa sim, tá? Além das endotoxinas, as enterotoxinas. Qual que é a diferença de enterotoxina para endotoxina? É justamente que, no caso aqui, não é um constituinte da estrutura bacteriana que tem função tóxica, e sim um resto do metabolismo. É uma substância secretada pela Escherichia coli, que a gente vai ver que existem diferentes classificações dessa substância, que tem atividade funcional, que atuam na atividade funcional dos enterócitos. Atividade funcional, que está relacionada desde a absorção de nutrientes, como também secreção de substâncias, tá? Grande parte da Escherichia coli, dependendo do tipo de enterotoxina, que a gente vai falar das vero e fator necrose citotóxico também, e dos outros tipos, termoláveis, termoestáveis, determina uma alteração dessas células epiteliais do intestino, dos eritrócitos. Grande parte dos eritrócitos está presente aonde? Onde você tem grande produção dessas células? Deixa eu ver se eu acho que eu... A gente vai fazer um esqueminha aqui. Para a gente observar, como a gente falou na Escherichia coli, você tem, como você fala, principalmente a região de jejum e ilho, você tem áreas de maior absorção. Isso aí que vai perdendo aí um pouco. O que que são essa parte que está acima e mais em contato com a luz intestinal? É chamada do quê? De vilosidade intestinal. Lembram disso na olistologia? E você tem as regiões abaixo dessa lâmina, a própria que é chamada de região de cripta, ou também chamada de cripta de Lieberkin. Todo mundo são conhecedores já dessa parte da histologia. Os enterócitos são justamente células, as unidades aqui que vão formar essas vilosidades. E, obviamente, cada enterócito também vão possuir, na sua membrana plasmática, as microvilosidades. Então, qual que é a função disso daqui? Aumentar a área de superfície para absorção e também secreção. Obviamente que uma parte está relacionada à absorção. Tudo bem? Essas células, com o passar do bolo alimentar, elas são totalmente desgastadas. Elas são eliminadas juntamente com o conteúdo fecal e por aí em diante. Então, quando você tem a eliminação dessas células, a perda dessas células aqui por parte, perda, pelo amor de Deus, gente, não existe perca, tá? A perda dessas células aqui vai fazendo o quê? Vai desgastando essa vilosidade intestinal. Consequentemente, o que acaba restringindo? A área de absorção, tá certo? Isso normalmente. Então, o status fisiológico desse sistema faz o quê? É necessário uma reposição constante dessas células para formar novamente a vilosidade. E parte dessa reposição vem o quê? de processos aí de divisão, mitoses aí completas, né? De alta intensidade de células que estão presentes nessa região de cripta. Qual que é o problema com relação à Escherichia coli, principalmente às enterotoxinas? Você tem bactérias, por isso que é bom ter caneta de duas cores, né? Mas está funcionando também. Bactérias estão presentes ali colonizando. É só porque eu falei. Bom. É um azulzinho mais, acho que mais fraco. Tá, sendo uma bactéria isso daqui, tá? Vão estar colonizando todo o lume, inclusive regiões de cripta. Com a presença, com a liberação dessas enterotoxinas, o que vai acontecer? Vão destruir também essas células. E quando você tem uma grande colonização, uma hiperinfecção, essas bactérias também vão atingir regiões de cripta. E o que vai acontecer? Além de destruírem aqui essa parte apical da vilosidade, diminuindo a área absurtiva, ela vai destruir isso daqui também. Consequência disso daqui? Você não tem a reposição para formar uma nova vilosidade. Então diminui a área de absorção de nutrientes e consequentemente você vai aumentar aqui a concentração de nutriente, de soluto. Certo? Aumentando a concentração de soluto, como é que fica a diferença do meio extracelular para o parte intracelular ou luz interstície do órgão? Aqui fica muito mais concentrado, não fica? O que faz para igualar o organismo? Libera água. E aí você tem aumento aqui justamente o quê? Seria o solvente. e logicamente se aumenta o bolo intestinal. Isso de forma mais líquida que vai dar determinar quadros de diarreia. E também você já aprende a exigir que diarreia não é diagnóstico, é sinal clínico. Não, está com diarreia. Virose também não é diagnóstico. Estou brincando. Com relação a isso, o que vai determinar? Como que é a forma de restabelecimento disso? Se a gente tem desde a presença da bactéria um fator danoso e a liberação de várias quantidades, diferentes toxinas aqui. É um problema muito mais grave. E quanto mais tempo, é mais bactéria. Sempre lembrando, gente, que o intervalo de geração dessa bactéria é 18 segundos. É muita coisa isso daqui. Tá? Muita coisa mesmo. Tudo bem? 18 segundos. Seria aí o campeão de multiplicação aí. Tá bom? O coelhinho bacteriano aqui. Tudo bem? Certo? Forma bem grave de acontecer. Então, o quadro de colibacillose, ela tende a piorar quanto mais tempo passa. Isso acaba determinando dessa forma. Então, outro ponto que está relacionado com o maior dano é com relação à variação. Você vai ver que a quantidade, justamente, a quantidade de tipos dessas toxinas estão relacionadas. E aqui a diarreia é hipersecretória por quê? Porque determina uma hipersecreção, aumenta a secreção intersticial, ou justamente a luz intestinal, de água. O que vai junto com água para a luz intestinal? Eletrólito. Então, além de alterar a questão de desidratação de água, principalmente no líquido, de água corporal, você tem perda de eletrólito, responsável por toda a atuação, por todo o funcionamento, muitas vezes, de todos os órgãos. Tá? Com relação a isso. Por isso, o quadro de desidratação, ele é muito grave, tendo que ser corrigido de forma emergencial. Então, grande parte dos primeiros, digamos assim, métodos, que é a bodagem no animal, que chega a esse ponto, é o quê? Reidratar. Fluidoterapia. Vocês vão ver isso na parte da clínica. Tá? Então, aí vem com a professora Simone na parte terapêutica. Bem? Essas toxinas, elas podem ser termoláveis, tá? Então, que determina essa diarreia secretória, que vão ter essa alteração funcional de enterose, propiciando essa secreção maior. E elas têm essas duas variantes aqui, tá? Entre a toxina termolável, um, do tipo 1 e do tipo 2, tá? Todas são, ambas, todas, ambas são de Escherichia coli, chamadas enterotoxigênicas, tá? Então, enterotoxigênicas significa o quê? Que são produtoras de enterotoxinas, tá bom? No caso aqui, as de suínos, geralmente, tem o tipo de toxina chamado, né, do tipo 1 e em bovinas, a maior parte das enterotoxigênicas que colonizam o trato intestinal dos bovinos secretam essa do tipo 2, tá? A gente vai ver a aplicação melhor lá na enfermidades infecciosas, tudo bem? Termolábeis, por quê? Porque ela tem pouca resistência ou ela perde a função com aumento de temperatura, mas isso não está relacionado à identificação em vivo, tá gente? Isso daqui é uma classificação in vitro e viram que são proteínas que perdem, que são degradadas aí ao ponto em que você tem um aumento de temperatura, elas são mais sensíveis à temperatura, tá? Laboratorial, só identificação, tipificação de proteína, no animal não tem diferença nenhuma, é mais a característica estrutural da proteína. E por outro lado você tem as proteínas termoestáveis, tá? Que há uma tendência de ter uma ação mais duradoura no organismo, porém não tem tanta relação com essa, muito mais em vitro essa questão de termoestável e também você tem dois tipos, tipo A e tipo B, tá? Então, entre toxina termoestável A, entre toxina termoestável B, tá? A B já foi identificada em vitro, mas em população em colonização bacteriana em vivo, ela ainda não foi identificada, tá? Então a STA seria a principal termoestável tanto em suínos, bovinos, ovinos e também seres humanos, tá? Que são identificadas aí. Tudo bem? Dúvidas com relação a isso? Das enterotoxinas? Tá? Há um outro tipo de enterotoxina que a gente vai chamar de verotoxinas, tá? Verotoxinas, e sempre que vocês verem uma classificação do mesquerique que acolhe verotoxigênica, tá? Significa que elas são produtoras dessa verotoxina que é uma proteína termoestável. A verotoxina é responsável por grande parte da virulência dessas Escherichia coli, tá? A verotoxina, ela tem um papel importante por ser muito mais patogênica comparada a outra classe de enterotoxina, tá? Essa verotoxina só tem bactérias algumas, bactérias específicas, variações específicas de ecolhe, como a verotoxigênica, tá? São justamente toxinas que têm propriedade de lesão não só nos eritrócios, como também capacidade de serem absorvidas e causar danos em outros órgãos, tá? Caindo na corrente sanguínea e causando lesões, inclusive no endotélio vascular, tá? Isso o que vai causar? Hemorragias, tá? Em suínos, isso é muito frequente, então causando danos severos ao sistema nervoso central de suínos e isso faz com que você tenha muitas vezes morte súbita de leitões até, tá? Sem causa definida, tá? Relacionado a isso, tá bom? São verotoxinas, né? Isso aí que tem então relação também pela maior capacidade patogênica desse tipo de enterotoxina, tá bom? Outro ponto importante tem a ação que ela é facilmente absorvida e ela tem uma função intracelular de inibir síndice proteica, então além de alterar a funcionabilidade de eritrócito, causar essa questão da coagulação de dano endotelio vascular, ela também tem capacidade de induzir, de alteração dessa parte de a questão de síndice proteica em variados tipos de tratos, né? De tipos de tecidos aí também, ou seja, vai alterar o funcionamento de outros órgãos também, tá? Tanto a enterotoxina como também, né? Tanto a endotoxina como a enterotoxina também são, é produzida a partir de codificação de genes plasmidiais. Então isso tá relacionado também, que elas são liberadas em grande quantidade também. Ok? Dúvidas em relação a isso? E por último, a gente tem aí o fator necrosante citotóxico, que tem uma função semelhante à verotoxina, é muito importante também, de alta patogenicidade, vai causar diarreia hipersecretória, alteração funcional em eritrócito, tá relacionado à disseminação absorvida do intestino, cai na circulação sanguínea, podendo determinar lesões em vários outros órgãos também. Semelhante ao que a gente falou da verotoxina, tá? E aqui você onde você encontra geralmente infecções urinárias, esse fator necrosante citotóxico determina uma alta lesão em todo o epitélio ali do trato urinário, tá? Causando inclusive problemas até renais, tá? Como glomerulonefrite em associação com a septicemia também, tá? Acalmo determinando aí. Existem aí dois tipos, tá? O fator necrosante citotóxico tipo 1 e o tipo 2, tá? O tipo 2 acaba sendo eliminado em maior quantidade porque ele é codificado em gene plasmidial, enquanto o tipo 1 ele é codificado em gene cromossomal mesmo, tá? Vamos ver essa questão que é importante. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a essas enterotoxinas, os fatores de virulência bacteriana. Então, notem que é desde cápsula, desde a própria estrutura dela, a presença do LPS, o aspecto também da questão das fimbres, adesão e além da produção de toxinas é que caracteriza a Escherichia coli como um ser, né? Como uma bactéria, um gênero bacteriano, espécie bacteriana de alta patogenicidade, tá? Apesar que existem cepas de baixa ou moderada patogenicidade também. Mas mesmo assim, são patógenos, oportunistas, mas são patógenos, tá? Dúvidas com relação a fatores de virulência? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida com relação a algum desses aspectos? Não? Então, vamos lá ver. Com relação a esses fatores de virulência, gente, isso é tão expressivo na Escherichia coli que há grupos específicos, né? Que tornaram obrigatória a Escherichia coli, especialmente as de alta patogenicidade, eles serem classificados de acordo com a apresentação ou não desses fatores de virulência, tá? Com base na patogenicidade, a gente vai observar que existem Escherichia coli de baixa patogenicidade e as de alta patogenicidade que a gente citou, elas são classificadas com base nessas questões de virulência. E a principal e a maior número dos grupos que corresponde a todas as cepas patogênicas, tá? Evidentes as chamadas Escherichia coli enteropatogênicas ou EPEC, tá? Enteropatogenic Escherichia coli, tá? Você tem aqui todas as cepas patogênicas. Agora, o que vai variar? O que difere de uma enteropatogênica de uma enterotoxigênica? É o quê? Hein, gente? O que que diferencia essa dessa? Isso, uma enteropatogênica, tá? Ou melhor dizendo, toda a enterotoxigênica ela é enteropatogênica? Sim. E toda a enteropatogênica é enterotoxigênica? Não. Por quê? Porque a enterotoxigênica é justamente a forma, a expressão do fator de virulência que ela expressa é a produção de enterotoxina, tá? Então vai determinar o dano, a destruição da epitelio intestinal, por exemplo, pela liberação de toxinas. E aí você tem uma variante dentro dessa enterotoxigênica que é qual? Com base no tipo de toxina que ela produz. Que aí entra o grupo dos mais que são as enterotoxigênicas e um grupo especial chamado de verotoxigênicas, tá? As VTEC. Tá bom? Essas enterotoxigênicas hoje apresentam de maior estudo, justamente por serem as mais patogênicas. Tá? Em relação a isso. Então sempre lembrando que toda intertoxigênica, toda, perdão, verotoxigênica, ela é enterotoxigênica e enteropatogênica. Mas nem toda enteropatogênica é enterotoxigênica e nem verotoxigênica. Tudo bem? Tá? Existem outras que somente acabam determinando, não produzem endotoxina, nem são enterotoxinas, verotoxinas, muito menos, que somente tem um fator de expressão, um fator de virulência expresso, a questão da adesina fimbrial. Então você tem aí de patogênica, você tem as microvelocidades, termina uma absorção simplesmente pelo contato, tá? Das adesinas fimbriais aí pela colonização em contato com a membrana plasmática da célula. Isso propriamente já é suficiente para causar lise celular, destruição e obviamente o achatamento de velocidade intestinal e por aí em diante. Tudo bem? Tudo bem, gente? Entendendo a diferença dessas três aqui, principalmente entre entropatogênica, enteroxigênica e verotoxigênica. Estou falando muito rápido, não? Não? Tá? E por último, além dessas verotoxigênicas que são um que muitos autores consideram ela como a mais patogênica, existe uma outra que tem um alto poder de destruição dessa região de cripta, que é chamada enteroemorrágicas. Por que que é enteroemorrágica? É entero que está associado da lesão interna, no intestino, ali nas lesões dos enterócitos. E por que hemorrágica? Tem liberação do quê? De sangue. Justamente pela destruição de células da cripta. É justamente nessa região de células da cripta que você tem maior aporte sanguíneo. então ocorre a destruição dos enterócitos, vai ocorrer destruição também desses vasos. E todo o líquido que já estava perdendo por diarreia hipersecretória de má absorção, você também tem um líquido intravascular, a água intravascular, parte do plasma, está indo também para a luz intestinal. Então, um dado, um grave muito mais grave ocorrendo também no animal. um dos grandes responsáveis por quadros de desenteria. Desenteria, gente, é uma forma obviamente de diarreia, mas de desenteria já se pressupõe que é justamente fezes com sangue, uma diarreia hemorrágica. É mais utilizado esse termo na medicina humana, na medicina veterinária pouca coisa fala-se de desenteria. Existe uma doença em particular chamada de desenteria do inverno, que é uma doença causada pelo hemisfério norte, em bovinos, mas aí não tem nada a ver com a Ecole, é causada por um vírus. É a única doença relacionada com a desenteria que é também hemorrágica, mas também já está perdendo unanimidade entre os autores também. Olha aqui o que eu falei, só um exemplo que eu falei para vocês de Escherichia coli, de tipificação. Então, significa o que? Que existem a cepa, olha o tipo de antígeno somático, olha o número, 157 e o antígeno flagelado tipo 7. Dessa forma que é feita essa tipificação. Não, acabei ditando 0, mas é para ser um O. Mais estreitinho, acabou afinando um pouco. Tá bom? 0, 157. Não é 0 não, O. O, 157, H, de 7. Tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação principalmente a essa parte de fator de virulência de Escherichia coli? Não? Aplicação, né, qual que é a parte prática de Escherichia coli? Qual que a gente está falando de enterobactéria? Qual que é o problema que causa na atividade, na medicina veterinária, na saúde animal, com relação à saúde pública, microbiologia de alimento? Né, logicamente, intoxicações, infecções de altos níveis aí, podendo ser grave ou não, tá? Um dos principais problemas clínicos relacionados à Escherichia coli, como também a Samanella, mas principalmente a Escherichia coli, é diarreia, né? Então, não tem como sumir, principalmente em animais imunossuprimidos, que muitas vezes estão associados à condição ainda de serem animais neonatos, tá? Então, toda espécie de animal doméstico, você tem casos clínicos, a importância clínica da Escherichia coli é a possibilidade de causar diarreia, tá? Em qualquer animal neonato, bom? Além disso, você tem a possibilidade também, além da diarreia, de determinar problemas também, tanto por septicemia, como também problemas aí, no caso de mastite também, tá? Chamada mastite ambiental, que tem um problema muito grave relacionado a isso também, tá? Onde aí, você não tem mais a característica, obviamente, da idade, do neonato, e sim podendo atacar todo o plantel, até que ocorra, muitas vezes, a manutenção da infecção e você ter animais, por exemplo, que venham com quadro de septicemia, de, né, de spina, você tem disseminação bacteriana em todo o organismo e também de enterotoxemia, que seria isso, né, a disseminação da enterotoxina na corrente sanguínea, podendo determinar a morte do animal, né, ou justamente falência geral aí, dos órgãos, tá? Envolvendo aí prostração, que é a tendência justamente ao óbito do animal por choque septicêmico, tá? O problema não é só bovinos, aqui é um grande problema, tá? Em suínos. É, não sei se vocês almejam ou querem, mas é importante que você tenha conhecimento, por exemplo, né, na questão da, na suinocultura, né, acho que é a professora Ludmilla que oferta, né, essa disciplina, mas é optativa, né, no curso, a gente tá lutando aí pra colocar essas culturas como obrigatórias aí pra vocês, porque é importante, que vocês vão ver que na parte da clínica, principalmente clínica médica, seja de animais de produção, mesmo animais de companhia, você vai ver que grande parte, né, de você, na mente, você tem a parte da preventiva, né, ela tá baseada, muitas vezes, em métodos, estratégias eficazes de controle, prevenção e tudo mais, inclusive aqui de casos de ecolhe, principalmente quando você tem um ambiente favorecendo a manifestação, infestação bacteriana, viral, parasitário, o que for, do conhecimento, quanto mais vocês conhecerem formas de manejo, formas de adequação de manejo, você vê que isso tem um impacto muito importante, não só pra produção animal, tá, mas também na clínica médica de felinos e caninos, tá, então, quanto mais, a gente, quanto mais, né, conhecimento tiver com relação às boas práticas, à questão de manejo, dá pra gente perceber, né, por exemplo, alguém já viu isso daqui? um amontoado de leitão, primeiro analisa só a questão do ambiente, como é que tá aí? Tá adequado? É um leitão em cima do outro, começa por aí, o que que você vê aí de volta aí, na sujeira, né, então logicamente que você tem aqui um espaço que acaba limitando, né, defecam, e onde dormem, e por que que eles estão aqui deitados nessa, nesse local? Por causa da luz, que aquece, na verdade, né, isso é sendo, sendo um, você do bem, né, bem, então vê que tá frio, e eles se, né, totalmente aí, é, juntos aí, né, todo aglomerado, então sabe, obviamente que você tem aglomeração de animais e acabam limitando, também, né, a locomoção, né, a distribuição desses animais, tá, tudo mais, eles vão defecar próstata, uma facilidade de transmissão do agente entre um animal e o outro é muito maior, né, a questão desse animal aqui, que acabou indo a óbito, né, também notem o tipo de piso, né, a sujeira, também tinha a questão do animal também, então é muito importante, o problema também, né, é característico, é bastante significativo na suinocultura, também. Tá? Dúvidas com relação a esse que ele que acolhe, pessoal? Não? Com base no diagnóstico, é a mesma questão que a gente falou da salmonela, tá, os dados com relação ao perfil bioquímico, tá, a necessidade de fazer a questão da, não tá no slide, mas já falo pra vocês, a necessidade de fazer a série bioquímica de fermentação de carboidratos, os testes, testes de indol, urease, tudo mais, é o mesmo, então elas são feitas de forma geral entre as bactérias, entre as enterobactérias, então a metodologia é a mesma pra todas, o que vai diferenciar se é positivo ou negativo, mas no caso da ecolhe, que segue o mesmo padrão que é a da salmonela, que a gente viu na parte anterior da aula, tá, na parte anterior. Música 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 Tchau.